Médicos e também ex-presidentes do Conselho de Secretários Municipais da Saúde do Estado de São Paulo, eles solicitam ao Conselho Federal de Medicina a abertura de um processo ético-profissional contra o ministro da Saúde do Brasil. Essa reportagem está no UOL, você pode acompanhar também. E nesse documento, os conselheiros alegam que Queiroga cometeu infrações contra a população brasileira, principalmente contra crianças, e que segue interesses do presidente da República, Ronilso. A posição dele como ministro da Saúde, como médico, antes de tudo, parece ter sido deixada de lado, em nome de uma carreira política, de uma ambição política. É surpreendente, Diego, como o Queiroga se colocou nesse lugar de colocar em xeque uma carreira, uma trajetória médica, profissional, ele tem aí a sua história, colocar isso em xeque na gestão da saúde de um governo que é completamente descompromissado com a saúde, com a saúde pública. E eu queria fazer um acréscimo aqui, que eu queria chamar a atenção também para o seguinte, é interessante que toda essa discussão da vacina, das crianças, do cuidado com as crianças, etc., nesse cabo de guerra com o presidente, nós não temos um pronunciamento e um posicionamento da ministra Damares, da ministra da Família, dos Direitos Humanos, que vive atualizando a página dela, colocando a questão de criança, cuidado com a criança, cuidado com o autismo em criança, cuidado com a pedofilia, é um governo que prioriza as crianças. E aí o governo comete, o presidente comete uma atrocidade, o ministro da Saúde comete uma enorme confusão com relação à vacinação das crianças, e o Ministério da Família, dos Direitos Humanos, que tem as crianças como prioridade, não fala absolutamente nada, não tem uma posição, não faz um levantamento a partir de um estudo solicitado pelo Ministério para poder embasar o seu posicionamento, se defende ou se recua, é um governo numa espécie de, num total faz de conta de cuidados, você vai na página do Ministério da Família e Direitos Humanos agora, nas redes sociais e no seu site, falando de criança, de gestação, contra aborto, e o país entrou num debate sobre algo que é essencial nesse momento do Covid, para as crianças, com relação às crianças que é a vacinação, e um silêncio absoluto, como se isso não fosse importante. Quer dizer, o primeiro escalão está completamente comprometido com o descalabro que vem de cima, que é do presidente da República.